Agora a gente fala da Blitz Educativa no Vale do Aço. É uma ação de conscientização dos motoristas sobre a importância de denunciar casos de crimes contra crianças e adolescentes. O lançamento da campanha de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes movimentou uma das principais avenidas do município de Santana do Paraíso na manhã desta terça-feira. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social, que contou com apoio da Polícia Militar e empresas parceiras. A coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Santana do Paraíso, conta que a incidência crescente de casos de abuso sexual infanto-juvenil preocupa no Vale do Aço. Infelizmente, né, esses casos têm aumentado muito, têm tomado, assim, uma proporção muito grande dos casos que a gente acompanha no CREAS. É difícil, né, da gente até falar, abordar isso, porque é coisa que nos comove, né, é uma situação muito delicada. E pra mim, crianças não deveriam passar por isso, nem crianças nem adolescentes. A campanha é realizada com base em uma lei municipal que visa o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em Santana do Paraíso. A ação acontece sempre na última semana do mês de novembro. O objetivo é reforçar a conscientização dos motoristas sobre a importância de denunciar em caso de crimes contra crianças e adolescentes. A criança, ela muda de comportamento, né, quando é vítima de abuso ou de exploração, a primeira coisa, ela muda o comportamento. O objetivo é enfrentar completamente, né, o afastamento, o isolamento social. Durante a abordagem, os motoristas estão recebendo esse material que visa conscientizá-los sobre o combate à exploração sexual infanto-juvenil. A ação está sendo lançada hoje, aqui nesta avenida, em Santana do Paraíso, e seguirá até a próxima sexta-feira, dia 29. Até o fim da semana, a Blitz Educativa estará em outros pontos estratégicos no município de Santana do Paraíso. Estaremos realizando também no centro do Paraíso, né, faremos essa mobilização junto com a equipe da assistência social, né, em parceria com a Intersemente. Então, a gente está aí pedindo a ajuda de vocês, né, que se vocês vejam um caso, né, de criança abusada, vamos denunciar, né, diz que sem. E aí E aí E aí Obrigado.